Brasil, o país das belas paisagens, das riquezas culturais e da alegria contagiante. Se torna palco de dois dos maiores eventos esportivos do planeta, a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Mas existe um outro lado do país, onde a pobreza assola milhares de crianças que sonham com educação e saúde. A sociedade deixou de se importar com os meninos que estão na rua. Parece que eles fazem parte da paisagem, parece que é normal. Isso precisa ser revisto. Mas agora eles têm a oportunidade de competir com 20 nações na Copa do Mundo das Crianças de Rua. Eu vejo um brilho muito grande nos olhos, uma motivação por parte deles de poder participar desse momento. O futebol é como se algo estivesse na alma, no sangue, né? E aí isso acaba sendo um motivador muito grande pra ele. Meu nome é Veniço e eu jogo na ala direita. Ei, no final eu vou dar um mergulho aqui. Eu sou o pertinho, andei da água. Meu nome é Dário Santos, tenho 16 anos e sou o meio campo. Meu nome é Pedro Veivu de Castro, jogo como goleiro. Eu me garanto. É um pra ganhar, viu? Brasil. Calma, eu tô aqui, calma. E os beijos da cidade, a olhos amarelos que enxergam todo o seu futuro. Enquanto tem gente decidindo o teu destino, dentro de porões escuros. A malandragem das ruas A malandragem vai te procurar A malandragem das ruas A malandragem vai te procurar A malandragem A mal andragem das ruas